Olá sapientes, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Zuga. Antes de mais deixem-me mencionar que este vídeo é patrocinado pela Prozis. Vocês podem encontrar o cupano de desconto aqui embaixo neste canto inferior direito, ZugaTV, para 10% de desconto em qualquer produto da Prozis. E depois façam também na nossa loja, loja.zugatv.com, onde vocês podem encontrar t-shirts maravilhosas. Está tudo aí embaixo na descrição. Hoje eu gostava de reagir aqui a um rápido vídeo de um comunista famoso nos Estados Unidos, chama-se Ian Neves, e eu penso que já reagimos a alguns vídeos dele no passado, se calhar em lives mais longas, mas este pequeno corte que ele fez para o canal dele é bastante interessante. Eu gostava muito de reagir porque ele tem a tecer aqui umas considerações sobre o funcionamento de empresas. Imaginem, um comunista a tecer comentários sobre o funcionamento de empresas. Não existe melhor especialista. Então é imperdível e nós tínhamos que reagir a isto. Bora lá, sem mais de uma hora, é que vai. Quer abrir uma empresa? Você vai dar dignidade para os trabalhadores, tá? Você vai dar. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar esse salário, então você vai fechar esta merda. Feche esta merda. Você vai cessar as atividades desta merda. Porque se o seu negócio precisa de escravidão contemporânea para funcionar, então cerre esta merda, tá? O seu negócio vai quebrar porque os seus funcionários vão ter um dia a mais de folga. Para quem empreender vai ter que pagar dignidade para o trabalhador. É o que o Pedro Cardoso fala. O cara constrói a casa de 5 milhões, mas o cara cobra 50 reais para pintar a parede e lixia. Vai tratar o trabalhador com o mínimo de dignidade? Sim, tá? Sim, tá? Se não, fecha essa merda. É exatamente como ele diz, malta. É exatamente como ele diz. Como vocês podem ver, temos aqui um especialista em funcionamento empresarial, não é? Que nem sequer consegue entender o conceito de que a uma grande maioria das empresas são pequenas. Pequenas, médias empresas que lidam com margens muito pequenas e que têm que fazer também gestão de risco. Acho que muitas vezes as pessoas acham que isto é tudo mágico, que é constante como o salário, não é? O salário entra direitinho, mesmo que a empresa esteja a perder dinheiro naquele mês, o salário tem que ser pago. No entanto, as pessoas que gerem empresas e os empresários e os donos de empresas têm que fazer gestão de risco. E muitas vezes as margens são de 8, 10%, outras vezes são de zero e outras vezes estão em prejuízo. E muitas destas pessoas alienadas da realidade não conseguem entender isso. Não conseguem entender que existe uma gestão de risco e que ela tem que ser feita de forma constante. Também não entendem que os salários são geridos pelo mercado. e apresentam como solução para salvar a dignidade das pessoas, dar-lhes melhores salários. Qual é a solução? Despedi-las. Despedi-las é a melhor solução, como é óbvio. Despedir as pessoas é sempre a melhor solução para lhes dar dignidade. Elas têm um emprego, elas conseguem alimentar as suas famílias. Não, 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 não. Isso não é digno. É melhor despedi-las e elas viverem à conta do Estado, porque eu sou comunista e, na verdade, isso é a minha utopia que eu quero criar. Estas pessoas são completamente alienadas da realidade. Não entendem que os salários são deitados pelo mercado, por um procura e oferta. E é engraçado que aquilo que ele sugeriu como solução para dar dignidade às pessoas e aumentar salários é exatamente o oposto daquilo que deve acontecer. Não é fechando empresas que se aumenta salários. É bem pelo contrário. É aumentando o número de empresas, é aumentando o nível de procura por trabalho que se aumenta depois, assumindo que existe a mesma oferta de trabalho no Brasil, que se aumenta estes salários. Tu se aumentares a procura e manteres a oferta, é inevitável que os salários vão aumentar porque as empresas vão competir entre elas para conseguir os melhores empregadores, o melhor talento, para conseguir maximizar os seus lucros. Porque é assim que funciona uma economia. A economia não funciona com corações belos e pessoas maravilhosas e altruístas. Não. A economia funciona com um conjunto de pessoas orientadas para maximizar os seus interesses. E é assim que funciona o mundo. E não é só assim que funciona o mundo, é assim que é correto e moral funcionar o mundo. Porque eu posso trocar de forma voluntária e pacífica com alguém que eu odeio. E não há problema absolutamente nenhum se nos dois irmos a ganhar com estas trocas e satisfazermos os nossos interesses. E isso é muito mais bonito do que nós termos uma utopia magnífica onde o mundo tem que ser orientado por uma espécie de coletivismo utópico que apenas é possível num livro de Marx. Ou na cabeça do Ian Neves. Pronto, malta. Eu espero que vocês tenham gostado. Não é impressionante que uma pessoa que acha que lucro é roubo, mas depois nunca diz que imposto é roubo, que rouba literalmente o rendimento das pessoas. É curioso ele não achar isso. Achar que o lucro, que é o prémio pelo risco que se tomou e da geração desse todo emprego e da geração de dignidade dessas pessoas porem pau na mesa das suas famílias, esse sim é roubo, esse sim é imoral, mas o imposto que o Estado pega das pessoas não. O imposto que o Estado pega das pessoas aqui em Portugal vai até junho. No que diz respeito a impostos diretos, contarmos impostos indiretos e todos aqueles que são somados ao longo do ano, eu acho que eles roubam-nos para aí 70% de tudo aquilo que nós ganhamos. Isto considerando o salário médio. Portanto, espero que tenham gostado, malta. É o vídeo por hoje. Não se esqueçam de subscrever o canal e deixar o like se gostaram e deixem a vossa opinião aí nos comentários em baixo. Digam se concordam. Este vídeo teve 51 mil likes. Portanto, vocês podem ver que o Brasil está bastante bem entregue a pessoas que concordam muito com a opinião do Ian de que a melhor solução para dar dignidade às pessoas e melhores salários é despedê-las. Malta, até à próxima. Um abraço. Não se esqueçam. Aí embaixo na descrição tem várias formas de nos ajudar, de subscrever o canal, se juntar às nossas comunidades e a ignorância é uma deles, a sapiência é nossa. Até à próxima.